Muito bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez é Gilvã do canal Vida no Campo Gilvã Eu agradeço a Deus mais uma vez por mais um vídeo abençoado que nós vamos estar colocando nesse canal Agradeço a cada um de vocês que estão inscritos no meu canal Eu agradeço imensosamente a cada um, gente Eu fico muito contente, muito feliz pelas bênçãos, pelas maravilhas por cada vídeo que eu tenho colocado no meu canal Graças a Deus está crescendo bastante Estamos chegando a uma meta boa, graças a Deus Tanto em visualizações como em escrito Eu agradeço primeiramente ao Papai do Céu e a cada um de vocês que estão fazendo parte desse projeto que também estão me ajudando Pessoal, hoje eu vou fazer uma adubação orgânica no meu pé de coco e dar uma dica de como vocês fazerem irrigação que esse tipo de irrigação você pode fazê-la cada 15 dias que não tem problema Tá bom? Porque o pé de coco, o coco anão, para quem não conhece ele consome um pé de coco anão adulto consome de 130 a 180 milímetros de água por ano que é considerado muita coisa, né? Isso aí Aí você pode falar assim, mas e no Nordeste? Mas no Nordeste a maioria das plantações são geralmente no Baixio aonde que tem que a própria raiz suga a água e assim ele produz o ano inteiro principalmente na beira de praia, né? Então pessoal, eu vou começar Mas hoje também eu quero parabenizar o que hoje é dia do enfermeiro, né? Parabéns para todos os enfermeiros, tá? Toda a equipe médica que estão cuidando da nossa gente no Brasil inteiro e no mundo Entendeu? Muitos deles estão deixando de cuidar da sua família de ver com a sua família para estar cuidando dessa doença, né? Dos doentes da Covid Então parabéns para você que é enfermeiro parabéns para toda a equipe médica que você também que é médico E eu pessoal, se eu não fosse mecânico industrial eu seria médico médico que eu acho uma boa e excelente profissão Tá bom? Gratidão Deus venha abençoar cada um de vocês que venha dar força Se Deus quiser logo nós vamos passar por tudo isso e vamos ficar todos na santa paz Eu vou começar pessoal que eu vou fazer hoje aqui um ciclo ao redor aqui, ó Tá? Com a enxada cavar um tipo fazer uma aposta bem, sabe? Aqui, ó Depois eu vou pegar vou colocar uma adubação orgânica que eu trouxe de casa aqui, ó e vou começar já, tá? Vou fazer bem bonitinho só fazer fundo, não tem problema, tá? Só tomar cuidado para não agregue a raiz do pé de coco Eu tenho seis pés de coco aqui mas eu não vou fazer só nos pés de coco, tá? Você sabe que eu vou fazer isso aqui com a ajuda de Deus primeiramente tô fazendo, já comecei em todas as minhas plantações porque aqui nós já estamos em um período de seca não era pra estar, mas com a missão de Deus nós estamos tá bom? então vamos se preparar, né? Eu tenho uma caixa d'água aqui no meu sítio de 10 mil litros que é compartilhada com o meu vizinho aqui do lado o Dimas um abraço pra você, Dimas ó, tá vendo, pessoal? Aqui eu tô gravando só não dá pra me enfocar a câmera a câmera direto aqui no onde eu quero é colocar, tá bom? mas aqui eu fiz uma poça aqui, ó tá? aqui eu tô com a mangueira de água tá vindo da caixa d'água lá de cima, lá até aqui, ó tá? aqui a mangueira, ó daqui a pouco eu vou eu vou começar a colocar água aí a gente vai se conversando, tá bom? eu trouxe também, pessoal bastante orgânico de casa mais uma vez bastante orgânico tá aqui, ó ó gracinha, bonitinho tá lá em casa, gente graças a Deus separa todos os orgânicos casca de de tudo quanto é casca de coisa coloca a gente traz coloca aqui aqui, pessoal é fundamental que você deixe o pezinho dele com um a dois palmos longe desse orgânico, tá? tá bom? um a dois palmos você deixa pra que ele não possa receber diretamente esses insumos na madeira, né? no cálice que faz tá bom? tá bom? eu peguei esse pé de coco hoje pra me fazer é um dos mais pequenos que eu tenho aqui no meu sítio por causa do espaço como que eu tô gravando sozinho com o tripé então eu precisava de um espaço pra que eu pudesse me comover me locomover então aqui eu coloquei ó casca de macaxeira resto de quiabo casca de melão casca de laranja casca de banana casca de abacaxi tá? bastante casca de mandioca ou macaxeira casca de laranja restante de borra de café que você você coa o café tá? se coloca se você tiver na sua casa casca de ovo pode colocar junto com esse aqui também se você quiser moer se você tiver jornal de solo quiser quebrar o jornal se moer joga no meio pode jogar que ele é excelente tá? esse aqui vai ajudar na água até ficar úmida ao redor da plantação e a sua plantação vai crescer muito mais rápido e vai garantir pra você um fruto mais saudável e com bastante água no caso do coco e uns frutos mais graúdos tá bom? existe muitos estudos comprovados que a adubação orgânica além de trazer bem pra nossa saúde faça com que as plantações produzam mais rápido com mais aderência tá bom? eu vou dar uma olhada daqui quanto tempo tá? tá com seis minutos já tá bom? eu quero agradecer mais uma vez primeiramente a Deus e a todos vocês tá? a gente vai conversando aqui agora pessoal e vou colocar um pouco de palha aqui ao redor tá? já está aqui a palha ok vou cobrir esses insumos todos com a palha pode colocar bastante palha isso aqui é o segredo de vocês só fazer água ação ou irrigação a cada quinze dias porque como que eu fiz uma aposta aqui ó tá? e agora eu vou cobrir em palha né? colocar essas palhas aqui eu vou pegar mais palha porque essa aqui não é o suficiente tá bom? pra gente fazer o trem que nem fala os meus mineiros que eu gosto demais dos mineiros tá? bem feitinha com bastante carinho tá bom? eu vou pegar mais um pouquinho de palha aguenta só um minuto pronto cheguei obrigado por ter me esperado tá? eu peço mais uma vez pessoal que vocês compartilhem os meus vídeos que vocês tá? me ajudem aí vejam o meu vídeo essa aqui é uma dica fantástica gente uma dica de ouro pra nossas plantações pessoal não tá pronto ainda não tá? agora eu vou colocar um pouco de terra aqui ó não precisa ser muito tá? um pouco de terra porque quando a água bater aqui eu vou colocar água daqui a pouco ó mais terra tá? mais um pouquinho aí ó olha como é que ficou aqui ó aí agora pessoal eu vou colocar a mangueira abrir a mangueira aqui para que vocês possam estar vendo tá? e vou encher esse buraco aqui ó ó lá ó tá vendo a água tá? eu vou encher aqui aí se é um cara igual eu que não tem muito tempo porque eu não tenho muito tempo graças a Deus a gente trabalha na indústria eu venho aqui mais ou menos três, duas vezes por semana depende da semana eu venho até mais então eu faço quando eu venho hoje eu tenho seis pés porque eu vou fazer isso aqui nos seis é a semana passada eu fiz no pé de manga então eu vou fazendo intercalado para que eu não para que eu não possa perder o rumo do que eu estou fazendo e que eu possa ter um controle tá bom? ó tá enchendo de água tá vendo? essa agora com essa água esse capim seco que eu pus aqui ao redor junto com o resto da adubação orgânica vai apodrecer muito mais rápido e vai manter a terra sempre úmida tá? isso aqui é um um jeito muito simples de você cuidar da sua horta de você cuidar do seu pomar e eu aprendi isso aqui praticamente só eu fui vendo fui fazendo eu e Deus e fui aprendendo a fazer e graças a Deus está dando muito certo aqui no estado de São Paulo pessoal nós estamos quase aqui na nossa região tá? com quase dois meses sem chover para morar a terra dá uma chuvadinha assim de uns cinco seis minutos mas não é suficiente para morar a terra inclusive aqui na minha lá onde eu moro lá tem uma chuvada muito boa choveu quase a noite inteira tem mais ou menos uns oito dias por aí mas aqui só apagou a poeira mas a gente também não podemos criticar não tá bom? é tudo no tempo de Deus nós temos certeza que no tempo certo é na hora certa Deus vai mandar uma boa chuva e a gente vai vai agradecer a ele mais uma vez que a gente tem que ser grato não reclamar muitas vezes a gente reclama demais tá? pessoal mais uma vez eu vou estar falando para vocês espero que vocês continuem compartilhando meus vídeos continuem vendo aqui a magueira está enchendo tá? eu vou encher aqui continue vendo meus vídeos continue me ajudando eu tenho muita gente eu quero mandar um abraço especialmente para todos vocês que estão no meu canal que estão se inscrevendo que já são inscritos que estão vendo meus vídeos que estão dando um like eu peço imenciosamente que o papai do céu abençoe cada um de vocês pessoal isso aqui é um sonho de consumo para mim para mim não tem preço está fazendo o que eu estou fazendo hoje hoje amanhã é meu dia de minha folga e eu vim para cá mexer com a minha roça tá bom? mais uma vez eu vou dizer para vocês pedir para vocês que continuem me ajudando que Deus abençoe todo mundo e para quem não sabe isso aqui é um pé de coco anão eu tenho seis aqui tá? quando eu construir a casa lá em cima eu quero plantar mais quatro que no projeto é que eu esteja aqui dez pés de coco ó tá bom? tá quase cheio já vou fechar um pouquinho que eu vou jogar mais um pouco de paila em cima dessa água aí depois jogo mais um pouco de água em cima das pailas tá bom? igual eu estava falando para vocês pessoal o meu projeto é de eu ter aqui dez pés de coco como eu já já falei vou falar mais alguma coisa então vou falar mais uma vez eu costumo compartilhar muito com as pessoas que trabalham comigo lá com os meus amigos com meus irmãos também as coisas que a gente tem aqui na roça tá? esse é um motivo de eu gostar de plantar uma quantia um pouco a mais perdão pessoal para que a gente possa poder estar compartilhando com as pessoas tá bom? eu sou muito grato a Deus eu vou ver a Deus primeiramente a Deus tá? pela bondade por tudo que o Senhor tem proporcionado para nós e temos certeza que Ele vai proporcionar para cada um de nós muito mais ainda porque Deus é aquele que não faz excepção de pessoas Ele dá para todos pessoal para vocês que tem alguma dúvida a respeito dessa irrigação que eu estou fazendo aqui junto com essa adubação orgânica tá? tem os meus comentários aí faça pergunta nos comentários tá bom? se tiver uma outra sugestão diferente pode também estar colocando nos comentários que a gente vai abordar o seu tema tá? e qualquer ajuda será muito bem-vinda eu peço mais uma vez que Papai do Céu abençoe cada um de vocês um abraço especial para todos para todas essa minha família todos os meus amigos que Deus venha abençoar todos vocês mais uma vez eu vou falar para vocês tá? nós ainda estamos na pandemia tá? se cuide não deixe de não se cuidar porque vamos salvar vidas que é o que muito importa para nós vamos agradecer agradeça a Deus mais uma vez por esse vídeo tenho certeza que vai dar muita visualização tá? muita mesmo porque eu eu sirvo a um Deus que tudo pode e ele tudo fará a favor do seu povo esse foi mais um vídeo no meu canal tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo e que muito vai também me ajudar até o próximo vídeo tchau